22, processo 48.500, 35, 52, 24, 71. Autorização para a usina de açúcar Santa Terezinha Limitada estabelecer-se como autoprodutor de energia mediante implantação e exploração da UTE São Tomé localizado no município de São Tomé, no estado do Paraná e estabelecimentos percentual de redução a ser aplicado às tarifas do sistema elétrico de transmissão e à tarifa de uso do sistema elétrico de distribuição. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 27 de março de 2007, foi emitido o despacho 812 registrando a central geladora termoelétrica denominada São Tomé com capacidade instalada de 4.000 kW constituída de dois tubos geradores a vapor sendo um de 1.200 kW e outro de 2.800 kW ambos em operação desde maio de 2004 utilizando como combustível bagaço de cana-de-açúcar de propriedade da empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial Doravante Cocamar. Em 1º de dezembro de 2012, deve ser 2011 por meio da correspondência sem número a usina Açúcar Santa Terezinha Limitada solicitou transferência de titularidade da UTE São Tomé bem como a outorga de autorização considerando sua nova configuração com potência instalada de 5.775 kW composta por dois geradores de 2.975 kW e um de 2.800 kW utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível e potência líquida de 2.975 kW Por solicitação da SCG, entre dezembro de 2011 e abril de 2012 a interessada complementou a documentação necessária para a conclusão da análise e instrução processual Em 18 de março de 2011, a SCG fez a análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo mediante a nota técnica 258 A SCG também atestou a situação de irregularidade da usina de açúcar Santa Terezinha perante suas obrigações setoriais A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou Procuradoria Procuradoria chancelou a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Segundo a SCG, a Cocamar foi incorporada à usina de açúcar Santa Terezinha por meio da transferência de ações para aquisição das instalações e do terreno onde se encontra o empreendimento que está em operação desde maio de 2004 A SCG atestou também que a conexão à rede da transmissão da Copel tem como finalidade somente a partida da usina e que essa não será exportadora de energia elétrica Não havendo parecer de acesso o empreendedor declarou que não há interesse em comercializar o excedente de energia elétrica produzido pelo empreendimento De acordo com a resolução 77 de 18 de agosto de 2004 a empresa tem direito ao percentual de redução de 50% sobre esses encargos ou seja, encargo fio incidido na produção e no consumo da energia por utilizar bagaço de cana de açúcar como combustível Verifica-se dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com o requisito da resolução normativa 390 de 2009 e diante disso e considerando a recomendação favorável emanada da SCG contida na nota técnica 258-2012 bem como a chancela da Procuradora-Geral da ANEL à minuta de resolução conclua pela emissão do ato autorizativo proposto Nesse sentido, senhores diretores diante dessa análise considerando que consta do processo 48500-003552-2004-71 voto por autorizar para fins de regularização a empresa usina de açúcar Santa Terezinha Limitada estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE São Tomé com potência instalada de 5.775 kWh composta por dois geradores um de 2.975 e outro de 2.800 kWh e potência líquida de 2.975 kWh conforme declarado pelo interessado e aqui estabelecer o desconto que não vai ser objeto de uso tendo em vista que ela não comercializa energia mas caso um dia venha comercializar já se beneficia do desconto de 50% é o voto Em discussão? Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator e procuramos que a diretora decidiu autorizar a empresa usina de açúcar Santa Terezinha Limitada estabelecer-se como autoprodutor mediante a implantação e exploração da termoelétrica São Tomé estabelecida pertence percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e a TUSTE Próximo item Entendeu? E aí E aí E aí Tchau.